Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Hoje saiu a carta lendária galera, cemitério, agora disponível, tá aqui no Vale dos Feitiços e Superior Cara, essa carta cemitério ela vai ser muito bacana, ela é tipo... Tipo, a gente usa pra usar ela, ela vai ficar tipo um círculo de veneno, só que roxo, tá ligado? E na linha daquele círculo vai começar a brotar esqueletos Se o cara usar flechas e matar os primeiros esqueletos que saírem, tá ferrado porque vai sair muito mais depois Ele é bom pra tancar, tipo, tancar peca, tancar gigante, tancar esses bichos assim Tancar não né, destruir esses bichos que são tancão E eu gostaria muito de ter um cemitério nas minhas cartas galera Seguinte, nós temos ali 9.800 gemas Aqui na nossa loja nós podemos comprar então alguns baús galera Vamos comprar aqui, acho que dá pra gente comprar 4.600, 8.000... Ó, dá pra gente comprar 2 baús super mágicos galera Vamos comprar o baú super mágico, vamos rezar para que venha a carta cemitério porque nós somos doentes galera Vamos abrir o que vocês gostam de abrir Deixa aquele seu like já aqui no início do vídeo galera Nós vamos gastar 9.000 de ouro, vamos deixar aí 9.000 de like galera Muito importante o apoio de todos vocês aqui no canal galera Beleza, golem de gelo, eita, quase a gente consegue colocar o golem de gelo nível 7 Nível 7, uma carta rara é bom pra caramba galera Bola de fogo e o calor tá de matar Carta épica, ah não, exército de criança A última tinha que ser épica galera, a penúltima no caso Opa! Opa! Vai vir uma lendária aí que eu tô sentindo hein Aiii, moleque, minha princesinha Eu sabia que ia vir uma lendária Sempre que vem uma épica de penúltima, a última é lendária Cara, a gente precisa de uma princesa apenas pra evoluir pro nível 4 galera Caraca, vamos abrir mais um, vamos abrir mais um Porque eu pessoalmente gosto muito de abrir esse baú super mágico Eu tô ligado que a galera também curte galera Vamos ver o que vai vir daqui, 4.000 de ouro Um lançador bolado, pode entrar, pode entrar A galerinha que tá ali fora querendo entrar mas não quer fazer barulho Beleza, um golem de gelo maluco Já vamos evoluir o nosso golem de gelo pra nível 8 galera, que é muito bom Um golem gigante, tá quase nível 6, só faltam apenas mais 20 cartas Mago Espírito de gelo, vamos ver o que vai vir agora galera Épica, veio outra épica, agora tipo, teria que vir uma lendária galera E vamos torcer pra que seja cemitério pra gente completar nossas cartas, todas as cartas do baralho de novo Por favor mano, veio uma lendária Veio uma lendária mas não veio o maldito cemitério velho Veio um cabeçudo do mineiro, pote de ratazana velho Preciso de mais 3 mineiros pra botar ele nível 3 Bom, abrimos dois baús, foi bem interessante Conseguimos pegar duas cartas lendárias em dois baús super mágicos galera Isso é um absurdo cara, nós somos um absurdo Vamos entrar aqui nas nossas cartas e vamos ver o que que nos falta Só falta o cemitério mesmo cara Cemitério, desenterre uma gangue de esqueletos em qualquer lugar da arena É sinistro, tipo, a gente também pode desenterrar ele galera Focando em uma torre, ou na torre do rei ou na torre da princesa Eles vão ficar brotando e como eu disse As flechas não vão funcionar muito bem neles Só se colocar tipo, sei lá, um veneno, um feitiço de veneno em cima deles Eles vão ficar morrendo aos poucos Talvez cara, é uma carta que eu quero bastante lendária E eu também quero voltar a completar meu baralho Maldita super céu, tá sempre lançando atualizações Isso é excelente, não tô reclamando não Mas quando eu tô com meu baralho completo ela vai lá e lança mais uma carta galera Bom, eu vou montar aqui um deck pra gente Recomendem aí que deck vocês acham que seja interessante da gente trazer Galera, nós temos todas as cartas Menos, menos o cemitério que foi lançado hoje Hoje? Hoje Foi lançada hoje o cemitério cara Que bacana Pessoal, esse nosso vídeo ele vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês que assistiram Lembrando, mesma quantidade de gemas nós gastamos Mesma quantidade de likes E olha ali o número da besta, quantas gemas nós temos Deixa aí nos comentários quantas gemas nós temos Galera, eu nem vou falar Pessoal, muito obrigado por assistir, um grande abraço Fiquem bem!